Vem aí! Edivan Ribeiro! Pode entrar! Seja bem-vindo, garoto! Sucesso! Edivan Ribeiro, um sertanejo apaixonado! Sucesso! Tanto tempo sem você, estou louco pra te ver Eu preciso te falar Como dói meu coração, toda essa solidão Não posso mais aguentar Será que esqueceu de mim? Estou me sentindo assim Um menino abandonado Me sinto numa prisão Dentro do seu coração Um eterno apaixonado Essa saudade que eu sinto de você Tá acabando comigo Não aguento mais sofrer Só preciso de um segundo Você aqui no meu mundo Pra gente se entender E tem mais sucessos, Brasil! Tá chegando pra casa comigo Sucesso! 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 E tem mais sucessos, Brasil! Sucesso! Você aqui no meu mundo Pra gente se entender Essa saudade Essa saudade que eu sinto de você Tá acabando comigo Não aguento mais sofrer Só preciso de um segundo Você aqui no meu mundo Pra gente se entender Pra gente se entender E tem mais sucessos, Brasil! Sucesso! Sucesso! Não, 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 não para Canta mais que a Ibope, ó Tá lá em cima Mais uma Edivan Ribeiro, Brasil! Ô, meu pavão querido Tá chegando, Edivan Ribeiro Eu aprendi a voar, né? Chama que eu tô chegando Você me enganou Com uns beijos seus Brincou e me usou Como um beija-flor Você desapareceu Sucesso! Viram tentação! Como fui acreditar Pensar que era paixão Pensei que era seu Mas foi engano meu Você partiu meu coração Não, não, não vou mais te perdoar Cansei de sofrer Cansei de sofrer Aprendi a voar Oh, paixão! Sucesso! Sucesso! Programa MegaFé Edivan Ribeiro Brasil! Como fui acreditar Pensar que era paixão Pensar que era paixão Pensei que era seu Mas foi engano meu Você partiu meu coração É sucesso! Não vou mais te perdoar Cansei de sofrer Vou te esquecer Vou te deixar Aprendi a voar Alô Rio de Janeiro Arouca Scadula! Não vou mais te perdoar Cansei de sofrer Vou te esquecer Vou te deixar Aprendi a voar Aprendi a voar Aprendi a voar Show, 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 show Esse é o Edivan Ribeiro Eu tô feliz demais Porque eu acho que já é a segunda vez que ele vem ao nosso programa Ele vem no Desucara com o Irã no Banco da Fama E hoje no MegaFest Eu tô feliz demais Eu disse que vinha e vinha, né? Esse daqui é um profissional que cumpre, hein? Quando fala E você vem de onde? Fala pro pessoal Gente, lá de Porto Alegre Um abraço aos gaúchos aí Alô, gaúchos Olha quem está em São Paulo aqui no nosso programa E eu tô feliz demais O que foi, Raimundão? Tá bombando? Pra cantar mais? Então canta mais, Uai Estamos chegando aí, então, né? Canta, Edivan Ribeiro Mais uma Show, 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 show Se tá bombando, deixa eu bombar, Brasil Irã tentação Tá chegando Edivan Ribeiro Com a gatinha manhosa Chama Programa MegaFest Brasil Gosto de te ver dançar Gosto de te ver sorrir Esse seu jeito, criança, está me deixando louco Eu não vou resistir Eu quero te namorar Quero você só pra mim Quero provar do seu beijo Matar meu desejo Te fazer feliz Quero abraçar seu corpo Aquecer meu frio Com o seu calor Quero a felicidade Que veja em seus olhos Quero o seu amor Quero te dar meu carinho Vem acender a chama Dessa paixão Minha gatinha manhosa Quero ser o dono Do seu coração Alô, Rio de Janeiro Alô, Piauí Alô, Maranhão Alô, Ceará Alô, Paraná Alô, Brasil Sucesso 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 Gosto de te ver dançar Gosto de te ver sorrir Esse seu jeito, criança, está me deixando louco Eu não vou resistir Eu quero te namorar Quero você só pra mim Quero provar do seu beijo Matar meu desejo Te fazer feliz Quero abraçar seu corpo Aquecer meu frio Com o seu calor Quero a felicidade Que veja em seus olhos Quero o seu amor Quero te dar meu carinho Vem acender a chama Dessa paixão Minha gatinha manhosa Quero ser o dono Do seu coração Quero abraçar seu corpo Aquecer meu frio Com o seu calor Quero a felicidade Que veja em seus olhos Quero o seu amor Quero te dar meu carinho Vem acender a chama Dessa paixão Minha gatinha manhosa Quero ser o dono Do seu coração Minha gatinha manhosa Quero ser o dono Do seu coração É sucesso Irã Tentação 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 Su 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 Essa é a hora de barrigueiro Eita, tô feliz demais Que música boa, hein? Gostou? Essa terceira aqui É boa demais, rapaz? Minha gatinha manhosa É o nome É composição de quem? De quem é essa composição? É minha É mesmo? Composição, arranjo Caramba Toda a produção também Que legal, bacana Arranjo, gostoso É assim, uma música convidativa Pra você mexer o esqueleto Foi tocado aqui em São Paulo Pelos músicos do Bonde Sertanejo Bonde, né? É Olha que legal Não, você é incrível, incrível Quando a produção me falou Irã, o Edivan Ribeiro vai vir Eu falei, opa, esse é bom Nosso programa hoje está Fazendo a abertura da entrega do troféu Destaque do ano E já vamos começar nessa edição Entregando ao Edivan Ribeiro Pode entrar a Tani A entrega do troféu Ao Edivan Ribeiro Pode vir a outra dançarinha Todo mundo pra cá Pra gente fazer uma foto Porque o Edivan Ribeiro Merece, né? Hoje estamos abrindo a entrega Do troféu Destaque do ano Aqui do MegaFest Tá bom? Tá feliz? Obrigado, muito feliz Eu quero dedicar A todos meus amigos A todos meus fãs E também a minha equipe Que acompanha comigo Meu amigo Leandro Toco, Delanir Enfim, toda a galera aí, né? Valeu! Pessoal do Rio Grande do Sul E muito obrigado Obrigado Obrigado, querido Sucesso, viu? Ó, tem seus contatos passando Tá tudo aqui embaixo Tá tudo aqui embaixo Tá bom? Valeu, valeu, valeu Sucesso Ótimo retorno ao seu cantinho Ótimo retorno ao seu cantinho Tá tudo aqui embaixo